Se o Diniz sai, não, não, o Diniz fica. A gente acredita no projeto, eu, Raí, como homem do futebol, garanto que não vai ser essa eliminação boba que vai tirar ele de São Paulo. Diniz fica. Coé, Aron? Pô, de novo? Gente, qual dificuldade de tocar pra mim? Saída de bola errada toda hora, Aron? Eu toquei pra você, cara, você que não pegou a mão, mas eu toquei pra você. Não, não tocou pra mim, não, cara. O que é isso? Tá sacanagem? Foi um gol dos caras, todo mundo tocou pra mim. Eu vi a tua camisa vermelha e preta, eu toquei pra você, eu toquei certo pra você, pelo amor de Deus. O daltonismo é uma condição humana que afeta 10% dos homens no mundo todo e apenas 1% das mulheres. Nessa condição, você confunde cores das mais complexas até as mais simples e pode complicar o seu trabalho se você for pintor, design gráfico e, por que não, jogador de futebol do Flamengo? É, o Diniz vai ficar. O Diniz vai ficar, a gente precisa dar seguimento com a filosofia que ele traz no São Paulo. Então, o Diniz fica. É mais uma eliminação, mas a gente acredita nele. Tá, beleza? Então, por isso que... É por isso que ele vai ficar. Ele vai ficar puto. Alô? Eliminado, tá eliminado. Sim, pô, foi eliminado. O que que tá aí? Não tá bolado, não, porra? Que bolado o quê, cara? Não tá maluco, cara? Foi eliminado pelo Cuiabá, pô. Cuiabá, ele. Os caras estão em terceiro na Série B, cara, não. Então, acho que eu vou ficar bolado. Pra que perder pra uma parecidência, na vexame, atrás de vexame? Duas vezes com juventude? Tu acha que o Cuiabá ia ficar... Pô, e talvez isso aí esperado. Isso era esperado. Eu tava com medo de perder pra Série B, uma série. Do meu sobrinho, time bonzão dos moleques lá. Meve que tem 12, 13 anos, parece que tem 15. Porra, eu tava com medo disso. O Cuiabá, o todo soltou do fome. Chegamos na oitava, nas oitavas. Pô, Carlos, tu me conhece, porra. Não é sentido. Sabe que eu já passei muita vergonha sem ver nada. Pô, fiz até um estoraxão pra comemorar. Valeu, Carlos, tchau, tchau. O cara é bobo demais. É o Cuiabá, porra. Ah, o Diniz vai ficar, gente. Vai ficar, o Diniz fica. Não é porque a gente acredita em nada, não. É porque esse discurso meu já tá memorizado. Pra falar pra vocês numa hora difícil, já tá tudo memorizado. Se tiverem agora, vai vir outro cara. Vai ser eliminado em tudo de novo. Ah, eu vou ter que fazer outra, outro discurso, outra desculpa. Então, a gente já segue no Diniz mesmo, tá? Daqui a pouco tem Copa do Brasil e pra gente ser eliminado. Então, a gente já vai continuar dessa coada. Beleza? Valeu, imprensa. Obrigado. Eu, como presidente do Corinthians, quero saber o que o Vale e o árbitro ficaram falando lá. Porque não é normal roubarem um Corinthians assim. Um pênalti que não foi nada, escandaloso, viram no Vale e deram pênalti. Vamos investigar isso até o final. Pênalti, foi pênalti. Foi pênalti, eu não quero nem saber. Não, chega perto de mim, eu vou conferir no VAR. Eu vou conferir no VAR. Tá? Vambora. E aí, irmão, foi pênalti, né? Foi pênalti. Não foi pênalti nenhum, irmão. Por que você deu esse pênalti, cara? Não foi nada. Eu tô vendo aqui, cara, não foi nada. Não, rapaz, não tem nada. Por que você fez isso? Ué, eu dei um pênalti. A gente não dá sempre pênalti pro Corinthians? Anos e anos e anos e anos, hein? Vai reclamar agora, pelo amor de Deus. A gente tem uma parceria de anos e anos com o Corinthians. Mas deu pênalti pro Corinthians? A cor da camisa é do Corinthians, gente. Pelo amor de Deus. Eu dei pênalti pro Corinthians. O taltonismo pode afetar entre 10% dos homens e 1% das mulheres do mundo. E pode interferir na sua profissão se você for um pintor, um designer gráfico ou um árbitro de futebol do Corinthians.